Oi gente, tudo bom? Bom, hoje eu tô aqui pra responder a tag que tá bombando na net, que é a tag louca pro batons, da Camila Coelho que ela fez. Aí eu já assisti um monte de vídeo legal que as gurus responderam, e ela também. E aí eu resolvi de enxerida vir responder, apesar de que a Camila Coelho falou no vídeo dela que as gurus, ui, e as não tão famosas gurus, também poderiam responder, então vamos lá. São 11 perguntas, então eu vou começar, tá? A primeira é, quantos batons você tem na sua coleção? Eu tô olhando a cola aqui, tá? Eu tenho, contando com os Pro Longwear, que eu considero também um batom, que são esses daqui, tá? Que eu considero também um batom, um lip color, então deixa de ser um... kinda lipstick, pode ser? Bom, enfim. Eu contei assim, meio por cima, eu tenho 40 batons. Eu não sou assim muito fã de batom, tá? Então eu não tenho muitos. Com quantos anos você começou a usar? Bom, o que eu me lembro, assim, eu nunca fui de usar muito batom. Eu gostava sempre de usar lápis de olho colorido e sombra, mas eu acredito que com os 14 anos eu já usava batom, nem que seja aqueles basiquinhos. Um batom que você não vive sem. Bom, eu separei ele aqui. É este daqui, da MAC, da coleção Viva Glam. E ele é a cor 6, ó, ele tá bem nosadinho, só tem um restinho. Ele é um tom rosa, meio mate. Aliás, todos os meus batons vão ser mais ou menos dessa cor, tá? Este daqui eu não vivo sem, é um dos que eu tenho que tá mais gastos. Um batom pra arrasar. Bom, eu acho que batom vermelho, assim, geralmente arrasa, né? Mas eu não uso batom vermelho. Não gosto, não sei, acho que fica feio. Eu não sei, eu tô acostumada a usar batom vermelho. Eu gosto sempre de batom cor de boca. Até esse laranja em que eu tô hoje, não é assim muito o meu estilo, né? Como eu não vou sair pra lugar nenhum, quer dizer, bom, mas eu não vou com esse batom, né? Mas enfim, eu uso mais tom de boca, assim, nude. Eu não uso um batom muito colorido, mas eu acho que um vermelho sempre arrasa. Qual foi o último batom que você lembra... Opa, qual foi o último batom que você comprou? Que eu me lembre, foi esse daqui, que é o Baby Lips. Que não deixa de ser um batom, né? Ai, meu computador apagou. Pronto, voltou. Então, é esse daqui, adivinha a cor? Nude, pois é. Marronzinho. Deixa eu ver que cor é. Peach Kiss. Pois é. Esse foi o último que eu comprei na minha viagem. Comprei mais algum, mas o último, o último mesmo que eu comprei foi esse daí. Um batom que você se arrepender de ter comprado. Então, quando eu fazia meu curso de maquiagem, eu comprei vários vermelhos. Por exemplo, esse daqui. Da Mary Kay. Lindo, porque você precisa usar bastante, assim, batom vermelho. Você tem que fazer o lado perfeito no curso e tal. Mas eu não uso mais. Todos os que eu tenho estão aqui, né? E estão ficando. Mas, enfim, é um batom que eu me arrependi, assim, um pouquinho de ter comprado. Ainda mais da Mary Kay, que aqui é um pouquinho mais caro, descendo que os batons normais, assim. Por ser um vermelho, uma cor que eu não uso, eu poderia ter comprado, sei lá, no da Vult, de uma linha mais barata. Mas, enfim, comprei o da Mary Kay e tá aqui. O batom queridinho do momento. Eu separei. É este daqui que eu comprei agora na viagem. O Pink Blade da MAC. Ele é bem parecido com o Viva Glam. Nude, tá? Rosado. E ele é um acabamento bem mate. Ele é um pouco menos cremoso que o Viva Glam. Mas ele é o meu queridinho do momento e acho que vai ser, assim, tanto quanto o outro. Seu batom mais caro e o mais barato. Bom, o mais caro, eu acho que foram esses daqui. Que é o da linha Pro Longwear da MAC. Apesar de eu ter comprado todos os que eu tenho, eu devo ter uns 10 desses aqui. Tudo mais ou menos nessa cor, tá? Cor de boca. Bem nude. E eu comprei tudo no Outlet. Então, acabou saindo bem mais barato. Porque no Outlet você acha tanta coisa legal, né? Então, esse foi o mais caro. E o mais baratinho foram esses daqui da linha da Audrey Cassatt. Deixa eu ver um que tem logo, né? Aqui, ó. Da Audrey Cassatt. Que quando eu revendi algumas coisinhas de maquiagem, eu comprava quase a preço de custo. Então, acho que ele saia 3 reais pra mim. Um negócio assim, então. E eu uso, adoro. Tem uns tons bem bonitinhos, ó. Por exemplo, este rosa coral. Olha lá como eles são bonitos. Acabamento mate também. Fica bem legal, né? Eu gosto bastante, ó. Audrey Cassatt. Marca nacional. Bem legal, gente. Eu não sei quanto que custa hoje, tá? Mas eu comprava, acho que a 3 reais. Vendi, acho que é 4,50. Um negócio assim. Eu sei que é bem baratinho. Eu gosto bastante deles. A formulação é ótima. Um batom desejo do momento. Pois é. No caso assim, eu não sou uma pessoa muito de batom. Então, eu não tenho nenhum batom desejo. Aliás, eu não tenho desejo nenhum por batom. Se eu tô passando e vejo e falo, ah, olha, esse é bonitinho. Aí eu vou e compro. Mas tipo assim, falar, nossa, eu preciso ir, preciso comprar um batom assim. Não, não é minha cara, não. Então, você gosta, ama ou é viciada por batom? Então, acho que eu acabei de responder a pergunta, né? Eu, digamos que eu gosto. Eu acho que complementa a maquiagem, mas é um negócio que eu falo assim, nossa, eu preciso de batom, eu preciso comprar batom. Eu não gosto de batom. Pode ser? E a última pergunta é, mande um beijo pra uma pessoa especial e diga qual batom combina ou que te faz lembrar ela ou ele. Bom, eu não posso mandar um beijo assim, de um batom especial pro meu marido, que ele odeia batom. Ele, ah, por que você faz esse negócio grudento na boca aí, depois a gente fica dando beijo. Não passa. Então, assim, pro marido não rola, né? Então, eu vou mandar um especial pra minha companheira de tag, sempre foi, dona Carlinha. E o batom que eu acho que é a cara dela, vamos ver. Ai, pode ser esse daqui, ó. É este bem lindo. Ele é da MAC também, é de uma coleção X que eu não lembro. E o nome dele é All Mine. Olha que lindo que ele é. Ele é um rosa mais escuro. Viu? É o de cima. Acho que tem tudo a ver com ela as cores. Olha que lindo. Minha mostardas. Acho que tem tudo a ver com a Carlinha, né, fofa? Um beijo pra você, minha eterna, com a perda de tag. Aliás, eu dei uma tesourada hoje no meu cabelo. Por isso que ele tá meio preso, assim, meio esquisito. E ele tá quase do tamanho dela, que eu ainda vou arrumar, né? Porque a tesoura, ele tá tudo torto. Eu que cortei, gente. Imagina eu cortando o cabelo atrás, assim, né? Tá uma coisa de louco. Tem várias camadas, assim, ao invés de ser fio reto, tá? Várias camadas. Uh, coisa de louco. Mas sabe quando o cabelo fica meio zoado e eu não aguentava mais o cabelo zoado? De ficar tratando, 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 tratando e pouco ver resultado? Então, pois é, hoje eu acordei, digamos que assim, sem paciência pra esse cabelo zoado. Ele acordou mais zoado que normal. Ah, meti a tesoura, peguei. Eu tinha um bisturi que eu usei esses dias. Eu sou veterinária, tá? Eu não sou, assim, aquela enfermeira lá que matou o marido, não. Então, e aí eu peguei o bisturi, comecei a tirar, tirar, tirar. Depois tá aqui a tesoura. Enfim, não vou mostrar porque está o ó. Só mostro depois que eu vou estar no cabeleireiro quando acertar. Só que eu fui resolver fazer isso bem segunda-feira. Segunda-feira não tem um santo salão aberto, né? Mas, enfim, abafo o caso. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha tag. Quem quiser responder também, super apoio. Bota como vídeo-resposta aqui pra mim. E é isso, gente. Beijos. Bye, bye. E aí E aí E aí E aí